O seu Severino Lima tinha um hábito de todos os dias na porta de sua residência ficava tocando flauta e a sua esposa lendo a bíblia um homem evangélico que perdeu a vida na porta de sua residência o delegado Francisco Costa Barretta com dois tênis ele que é o delegado titular da delegacia de homicídios já designou um delegado para exatamente trabalhar e identificar quem tirou a vida do seu Severino a polícia já sabe? a polícia recebeu a notícia crime por volta das 18 horas a equipe de atendimento foi até o local fez o levantamento preliminário em seguida já a equipe de investigação de seguimento já deu iniciar o trabalho em si, prosseguimento então nós estamos trabalhando novidade, notícias, nós temos agora a polícia ela constrói todos os indícios necessários para que possa sustentar a prova futuramente a delegacia de homicídios tem dado respostas imediatas com relação a homicídios esse último do advogado no Saci e a família do Severino espera também uma resposta agora? não, nós estamos aqui para fazer agora evidentemente que cada caso é um caso há um deles com a maior, outro com a menor complexidade mas nós estamos aqui para trabalhar e com certeza vamos resolver mais esses casos infelizmente são os mesmos indivíduos que matam, que roubam que estão aí praticando esses crimes e o roubo, como já foi provado, esses indivíduos fizeram vários assaltos na região terminaram indo fazer o assalto ao seu Severino e matando ele então está aí o delegado Francisco Costa, o Bareta com dois T's ele que é o delegado titular da delegacia de homicídios falando da morte do Severino um homem que perdeu a vida quando estava sentado na porta de sua residência ao lado da esposa a entrevista com o delegado Bareta na lente e toda a tela da TV Antena